Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos fazer um bolinho hoje, um bolinho de banana. Sabe aquele bolo de banana caramelado? Você tem banana aí que tá aí quase estragando? Não deixa estragar não, né gente? Vamos fazer um bolo, fazer um bolo de banana caramelado. Que gostoso que é! Gente, se você escutar um estralinho aí, um estourinho aí, é o meu abençoado fogão. Que assim, quando eu aqueço ele, né, deixo ele pré-aquecendo, né, pra fazer o bolo, ele fica dando uns barulhos. Na, acho que na lataria dele se fala, não sei. É isso, então, não liga não se eu ouviu um barulhinho aí, tá bom? Então, gente, vamos começar pelo caramelo. Toda vez que eu falo de começar que eu vou usar o fogão, já reparou que eu volto pra lá. Só vou montar lá, então não entendo ali de olhar pra lá. Então ignore, é automático. Fala em alguma coisa que eu vou usar o fogão. Fique olhando ali pra lá, não sei porquê. Loucura! Então, gente, bora fazer nosso caramelo. Se você gostou, já gostou da receitinha, deixa aquele like pra me ajudar. Comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Também ative o sininho, opção todas pra estar recebendo cada vídeo que eu colocar aqui. Vai ser direcionado pra você. Então, não esquece, ativa lá o abençoado lá, tá bom? Então, bora começar a fazer o nosso caramelo. Vamos pro fogão fazer o nosso caramelo, depois a gente volta aqui pra gente fazer a massa do nosso bolo, tá bom? Então é isso. Então, gente, com o fogo já ligado, ó, vou colocar o meu açúcar e também a minha água. Isso mesmo, você não vai esperar derreter nada aí pra você já tá fundado. Você já vai pôr a água junto, ó. Vai ficar assim. Olha, a nossa calda, a nossa banana, o nosso bolo de banana caramelado. Olha só. Aqui, sem segredo nenhum, você vai deixar caramelizar, tá bom? Deixando caramelizar já é o ponto pra gente tá pondo da nossa forma, pra gente tá cortando, então, nossas bananas, tá bom? Então, aqui, é isso. Vou esperar ferver, caramelizar e vou mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Ó, chegou o nosso ponto, já caramelizou. Desculpa, gente, eu me rasguei aqui. Travou minha garganta. Ó, o ponto é esse, o caramelo. Agora, vocês vão tá colocando na forma que vocês vão fazer o bolo, tá bom? Ó, fica assim, não precisa, assim, deixar muito dourado, né? Muito escurão, porque senão, depois de assado vai ficar mais escuro ainda, tá bom? Então, é isso. Eu vou colocar na assadeira. Olha, gente, eu vou forrar a minha assadeira. Ó. Forrar não, é só o fundo mesmo. Forrar o fundo, né? Aí, eu vou tá colocando, ó. E vou vir com as minhas bananas. Gente, são seis bananas. Se precisa de mais, coloca mais, tá? Porque daí vai depender do tamanho da banana. Ó. Olha só que lindo que ficou o nosso caramelo. Gente, esse bolo fica gostoso, muito gostoso. E falar pra você, quem que não tem banana em casa, né? Às vezes tem aquela banana lá que você não tá afim de comer ela, e você tá vendo que ela já tá querendo estragar, já tá bem madura, e não sabe o que fazer com ela. Faz esse bolo, gente. A gente faz esse bolo, esse bolo é maravilhoso, gostoso demais. Assim, você não vai perder a tua banana também. E vai tá aí saboreando um bolo maravilhoso de banana, tá bom? Bolo de banana caramelado. Hoje eu tô engasgando tudo, mas... Perdão aí, tá bom? Ó, eu vou vim com as minhas bananas, colocando... Ainda tá quentinho, gente, mas pode ser quentinho mesmo. Só toma cuidado aí pra não se queimar, né? Porque calda quente, queima pra caramba, machuca mesmo. Sai a pele, né? Então é isso, ó. Vou colocando as minhas bananas. Gente, dê preferência de banana, que a banana esteja bem madurinha, tá bom? Poxa, eu tô engasgando mesmo, gente. Olha só. A minha não tá tanto, mas... Eu queria muito gravar pra vocês essa receitinha, né? E falei, pensei, não. Não vou esperar essa banana madurar muito, não. Vai assim mesmo. E é isso, ó. É só completar a forma toda aqui com a banana, tá bom? Vou acabar de completar, já vim mostrar como é que ficou. E já, já, a gente vai bater o nosso bolo. Gente, é na mão mesmo, tá bom? Bolo na mão, não precisa bater ele. Se quiser, bate na batedeira. Mas eu vou bater ele na mão pra mostrar pra vocês. Que é um bolo simplesinho de fazer. E fica muito gostoso, né, gente? Porque esse caramelo, combinado com essa banana, gente, maravilhoso demais. Muito gostoso. Espero que vocês façam aí pra família, né? Pra vocês. Tá aí se delicioso nesse bolo, né? Pra vocês verem como é simples, como é fácil e como é gostoso, gente. Olha só. Vai ficar bem bonito, tá bom? Bem lindão. Ó. Se vocês quiserem tá cortando de comprido, também pode. Eu resolvi fazer em modelinhas. Porque sempre eu faço de outro jeito. Eu falo, hoje eu vou dar uma variada. Daí, fiz em modelinhas, tá bom? Então é isso. Tô acabando aqui. Vou terminar, na verdade, aqui, gente. Já venho mostrando ele prontinho, tá bom? Ele pronto assim, colocado, tá? Porque a gente ainda vai fazer a massa. Terminei, gente. Ó como ficou. Vai ficar assim. Se vocês quiserem, como eu falei, pode ser de comprido também. Mas hoje eu vou fazer assim, tá bom? Agora, vamos bater nosso bolo, né? Vamos deixar reservadinho aqui. E vamos bater o nosso bolo. Terminamos de fazer nosso caramelo ali. Colocamos as nossas bananinhas ali. E agora a gente vai fazer a massa do bolo. Gente, não vou usar bateria nem liquidificador. Vai ser tudo na mão. Você vê? Bolo não se faz que... Não insiste. Não se insiste. Então, gente. Vamos começar aqui pelos ovos. Vou passar a receitinha pra vocês aí. Tanto na telinha, quanto aí na descrição. Então, você pode ficar despreocupado. Você não vai perder nada. Vai acompanhar passo a passo aqui comigo. E também vai pegar a receitinha. Tanto aqui na telinha que vai passar pra vocês. Se perder alguma coisa, bota o vídeo. Se não quiser botar o vídeo, vai na descrição. Que eu vou deixar lá tudo certinho pra você. Tá bom? Vou dar uma leve batida nos meus ovos aqui. Gente, esse bolo é tão gostoso. Eu amo esse bolo. Adoro esse bolo. E também, o bom é que sempre aqui em casa, pelo menos. Às vezes, a gente dá uma enjoada de banana. A gente come a fruta, né? Aí fica ali na fruteira. E fica ali, fica ali. E a gente vai vendo que vai passando o dia, né? Nos dias, aquilo ali vai ficando tudo pitadinho, pitadinho, pitadinho. Fala, não, vai apodrecer aquilo ali. Não vai, não. Então, vamos fazer um bolo. Que o bolo... Gostoso demais. Então, não tem erro. E a gente come a fruta, faz o bolo, tá bom? Então, é isso que eu quero trazer aqui pra você no canal. Pra você que me segue, você que não é inscrito, você que gosta de mim daí. É isso. Coisas fáceis, gente. Facilha de fazer. Coisas que você tem em casa. Coisas que você pode reaproveitar. A intenção do canal, quando eu pensei em fazer, foi isso. Por quê? Querendo ou não, eu sou dona de casa. Eu sei como é que funciona uma casa. Eu sei sobre os alimentos ali, né? Que a gente às vezes compra e vai ficando. Então, vamos reaproveitar. Vamos usar o que tem, tá bom? Fazer receitinhas maravilhosas. Muito gostosas. Assim como esse pôr, gente. Esse pôr de banana, cadê lá, tá bom? Vamos voltar aqui pra receita. Meus ovos. Aí eu vou tá colocando o meu açúcar, ó. Colocando o meu açúcar aqui. Mexendo. Ó. Super facinho de fazer. Batendo aqui. Meu batedor. Ai, gente, quebrou meu batedor. Não, não quebrou não. Ah, escapou. Gente, escapou meu batedor. É que tem que encaixar bem, ó. Aí, jura que eu achei que tinha quebrado. Porque é um plástico, né, gente? É meio que plástico, meio silicone, sei lá. Tem esse de ferro. Não tem esse de ferro ali, só que eu prefiro esse aqui. Então, vamos lá que consegui colocar. Achei que tinha quebrado, mas não tem. Ó, açúcar, ovos, isminha, margarina. Gente, pode ser margarina sem sal. Pode ser. Deixa eu colocar, tirar com esse aqui que é melhor, mais fácil. Senão ela já tá meio que amolecendo. Eu não gosto de bater porque faz barulho. Faz um barulho assim, bem chato. Aí eu vou tirar essa coelha aqui nele, que faz papo, né, ó. E aqui não tem segredo nenhum. É só ter paciência aí pra tá batendo, né? Pra tá misturando. Aí, se eu for de novo, gente. Meu Deus do céu, deixa eu ver o que aconteceu aqui. É. Eu acho que é meio que colado. Tem que colar de novo, né? Mas eu vou bater com ele mesmo. Acontece, gente, acontece. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater com aquele ali. Opa, caiu um negocinho aqui. Não, eu vou cortar o vídeo, gente. Vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver do mesmo jeito. Peraí, se eu cair um negocinho, deixa eu tirar com esse aqui. Deixa eu pôr aqui no meio. É um cisquinho só que caiu do... Do... Esse batedor aqui que eu fiz assim. Pô. Pronto, 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 pronto. Já tiro ele do lado ali. Até quando terminar aqui. Senão eu vou ter que ficar cortando e cortando o vídeo aí. Fica chato, né? Ó. Olha só como que fica. Olha que delícia. Aí a gente vai estar colocando, ó, o leite. Vou estar colocando a minha baunilha. Vou bater aqui, misturar com paciência aqui, pra gente vir com a nossa farinha de trigo aqui, tá bom? Gente, peço que curta o vídeo, pessoal. Curta o vídeo aí. Comenta aí, pra gente estar interagindo. Comenta no vídeo aí. E não esquece, se inscreve, tá bom? Pra você estar acompanhando aqui o meu cantinho. Meu maravilhoso cantinho. Tudo que eu faço aqui é pra vocês, vocês sabem. Então, se inscreve pra acompanhar. Ó, a minha farinha de trigo. Deixa eu colocar assim, tudo aí não pode ser espelho. Eu não sei porquê, mas eu tenho a mania de colocar, tudo que eu vou fazer. Pode ser pão, bolo, eu não coloco tudo. A farinha. Pra mais que ele esteja a receitinha tudo certinho, as gramas, tudo certinho, eu coloco sempre, eu deixo um pouco. Caso aconteça de sair do ponto, mas é difícil sair, viu? Porque tudo que eu faço aqui já tem, tá tudo certinho. Às vezes, quando eu acho assim que não vai, já, já, por exemplo, pão. Quando eu vou fazer pão, eu já falo, não coloco uma vez. Bom, vai colocando, deixa sempre um pouquinho pra eu ver o ponto. Porque a farinha, vocês sabem, né? Farinha diferente da outra. E por aí vai. Então, mas eu vou botar aqui o nosso pouco, que aqui a conversa de hoje é bolo. É bolo de banana. Bolo de banana calado. Gente, no frio, dá uma forminha. Não sei se aí com vocês é assim. Mas dá uma vontade de comer algo diferente. Você fica pensando, o que eu vou fazer hoje? O que tem ali na geladeira que a gente tá preparando? Pra gente tá comendo algo diferente. Porque dá uma vontade de comer. No frio dá. Dá mais fome. Você fica com vontade de comer algo mais diferente. Algo assim pra dar um... Sabe, algo diferente, né? Você tá enjoado daquelas... Que você tem ali no armário. Às vezes, você vai falar que quer comer algo diferente. Então, é uma boa opção pra vocês. Ó, então é isso. Vai ficar assim a nossa massa. Já venho colocando, né? O fermento. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Eu já volto com vocês, tá bom? Pra gente tá finalizando. Já vou vir também com a minha assadeira ali. Onde tá a minha banana com caramelo. E já venho mostrando pra vocês como que vai ficar. E é isso, gente. Já volto. Já. Pessoal, vai ficar assim, ó. Olha que massa mais bonita. Olha que delícia. Vou vir com o meu fermento. Uma colher aqui de fermento. Uma colher generosa de fermento. Em pó para bolo. E vamos misturar pra gente tá colocando. Trouxe a minha forma aqui. Que tava com caramelo, com a banana já colocadinho ali. E agora é só despejar, tá bom? Só colocar ali. Então é isso, ó. Vou mexer. Mexer, mexer, mexer. Gente, essa aqui é minha canela. Eu vou... É opcional. Se vocês não quiserem, não coloquem. Eu como sou muito fã de canela. Canela com banana, então maravilhoso. Então eu vou colocar. Eu vou salpicar, ó. Ó. Aí a gosto. Se vocês gostam, coloquem, né? A gosto. Eu exagero um pouquinho porque eu amo a canela. Então é isso, gente. Agora a gente vai colocar aqui. Ó. A nossa massa. Do nosso bolo de banana. Olha que massa mais linda, ó. Olha, gente do céu. Então, pessoal. Pra ter que jogar a banana fora. Vai ser esse bolo gostoso demais. Demais da conta. Então é isso, gente, ó. Deixa eu acabar de colocar aqui. Porque assim, naquele lado ali, fica bom pra vocês se enxergarem direito, né? Mas pra mim já tá. Não é muito legal. Porque esse negócio, esse bolo, ele pega pra caramba. Porque é vidro e um vidro bem grosso. Então, pra mim fica virado. Do lado contrário do meu corpo. Aí fica ruim pra mim. Então é isso, gente, ó. Olha só. Esse é o nosso bolo de banana. Nossa receitinha de hoje. E vamos levar pro forno agora. Forno pré-aquecido. Eu acho meus bolos no forno bem. Temperatura baixa. Daí é aquele. Aquele aí. Como que se diz? Aquele aí. É aquilo. Teste do palito, tá bom? Teste do palito. Talvez tá assadinho. Se não vou ouvir isso, é o bolo, né? E é isso, gente. Vou levar pra assar. E já volto com ele pronto. Pra gente experimentar. Pra vocês verem também como ficou, tá bom? Então até já. Gente, ficou pronto o nosso bolo, ó. Que delícia de bolo. Caramba, bolo de banana, caramba lá. O cheirinho aqui tá bom demais. A barriga, então, tá pedindo. Quero, eu quero, eu quero. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E faz, hein? Faz aí na casa de vocês. Vocês vão ver. Vale muito a pena. Um bolo fácil e muito saboroso. Vamos experimentar, né, gente? Vou tá cortando ele pra vocês verem, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá bom? Beijo e bora experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí